E aí galerinha do... Eita bosta Mano, tô aqui no Genshin Impactos Tô sendo patrocinado pelo Genshin E mano, eu joguei um pouquinho dele Porque eu quis mesmo e eu gostei do jogo, véi Só que eu tô em outra conta aqui porque Eu tenho que derrotar um boss Pra mostrar pra vocês Mas basicamente isso aí, né? Vamos aqui no Genshin Matar uns bichos O que esse bicho aqui faz? Eu nem sei se tô nessa área no jogo aqui ainda Ai, diabo! Não, 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 peraí, peraí Como é que eu miro mesmo aqui, ó? Toma Esse aqui é o quê? É gel Vá pra merda! O que que isso faz? Faz a sua menor ideia Mano, se eu for me embora Eu tenho que ir pra um canto, ó Eu nem tô nessa área aí ainda, mano Na minha conta, nunca nem cheguei aí Tá, eu acho que eu vou me teleportar logo aqui, ó Pra cá? Acho que é pra cá Tá, vamos ver se é aqui mesmo Memórias do dragão que extremou suas montanhas Mano, será que é isso? Espero que seja Qual que eu tenho que ir aqui, mano? Tem um monte Eu posso ir qualquer um aqui, aparentemente Já que eu sou fodão, então Mano Eu vou na mais difícil Será que tem mais personagens? Carai, tem todos os personagens Ó, tem esse cara aqui, ó Esse cara aqui é maneiro Porra, mas aí dois de fogo? Mas aí eu acho que se eu ficar com dois de fogo Fica mais foda, né, meu time? Não tem um negocinho? Onde que eu vejo? Aqui, ó Ressonância elemental Aqui, ó Reduz a duração dos efeitos crio em 40% Só que nem sei se vai ter crio aqui, né? Se vai ter crias Ou eu posso botar dois de raio Tá ligado? Eu vou com dois de fogo, mano Nem sei o que vai ser isso aí Vamos lá Lutar contra as da rasa Da rasa Da rasa Conheço da rama, mano Fala com o Danhan Que Danhan, Danhan, Danhan Eita, já começa assim? Já é no boss? No bosta Só se for Eita, tocou a meu life Quero dar Peraí Aqui também não Peraí Aqui Comida Aí, come, minha filha O que eu jogo contra esse bicho aqui? O rei selado dos dragartos Vagabundo Faz tempo que eu não jogo Vai, vagabundo Eita, dá dano Dá um daninho, hein? Ai! Peraí Não, não Peraí Não, não Peraí Tá de brincadeira Vagabundo Morra Morra Mano, será que Eu vou trocar Eu vou com ele aqui, ó Que ele tá com ult já, ó Vou meter minha ult Passarinho Passarinho de fogo Nossa, não deu merda Cara, não dá nada de dano Caralho Que que se... Mano, eu não sei Que que esse cara faz Ele tem unha Que porra é essa? Tá com a unha, então Vai, dá unhada Vou dar unhada nesse bicho aqui Tá dando dano nenhum, mano Como é que eu mato esse bosta? Ai, merda Porra Tô dando dano nenhum, mano Acho que a que dá mais dano é essa menina aqui Mas tá quase morrendo de novo Peraí Aí Deixa eu trocar pra essa aqui um pouquinho Cadê o homem? Ai, fodeu Porra, já tirou metade do life da menina Ah Porra Peraí, né Caralho, mano Ele não toma dano nesse bicho Puta que pariu Peraí Deixa eu trocar pra essa aqui Ela que dá Ela dá daninho, Anélia Eita diabo Ela dá muito dano, mano Toma 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 Ai, cara Eu sou cria Nossa, olha o tanto de dano Vagabundo Ela não pode comer, né Tá com a barriga cheia Ah, não Tá mais não Aí Porra, mas a menina comeu um frango todinho Aí é foda Toma Mano Peraí A minha ressonância de fogo não foi merda nenhuma contra esse bicho, né Ele é gel Faço a menor ideia, mano Deve ser Puta que par... Toma Toma, vagabundo Pior que, ó Ai, merda Eita, fodeu Peraí, eu posso reviver a menina lá Como é que eu revivo? Aqui, ó Tem que ser o ovo Aí, reviver a menina com o ovo Enche o bucho dela aí, ó Deixa eu tentar segurar meu... Toma, toma Porra, mano Nenhum personagem dá dano que nem essa outra aqui Ai Mas por que ela dá tanto dano nesse bicho? Deve ter alguma explicação Ai, bosta Mano, enquanto a gente tá aqui, né Explicar aí que saem umas atualizações maneirinhas Sai o personagem novo Sai o mapa novo Ai, caralho Eu vou no mais fácil, velho Na próxima, não é possível Eita, ele tá prestes a absorver a força Pyro? Quê? Como assim? Oxe, velho Eu troquei o único de água que eu tinha Que merda Se o personagem não usar escudo de profissão e receber o ataque elemental Pyro de azar O personagem já consegui... Eita, fudeu Toma aí, ó, esse negócio aí Eita, fudeu... Ah, fudeu, né? Agora vou ficar recebendo dano Pyro aí Pyro Pra sempre Toma Fudeu Todo mundo vai morrer É, já era, galera Puta... Ai! Mano, ele tá com nem metade da vida ainda, velho Puta... Mano, eu vou pegar uns personagens... Eu vou procurar qual os personagens mais foda pra ir contra esse bicho Vou pesquisar Ai! Morra Eita, fudeu Ah! Morra Eu não sei o que esse escudo aí dele faz, mano Ai, merda Voltar Foda-se Toma um meteoro nos bens Fela da puta Nossa, não deu nada Pera, 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 pera Vou usar um ovo Vou rever essa menina aqui Porra, mano Tô pegando fogo Ele toma muito dano dela aqui por algum motivo Olha isso, mano Olha a diferença Dá tipo 2k Morreu Puta... É, fudeu Que desgraça Abandonar desafio, né? Mano, esse jogo é gênio e não é meio divertido Só tá um pouco acima do meu level atualmente aqui, né? Que eu não sei nem o que eu tô fazendo Mano, não adiantou nada eu pesquisar Não achei porra nenhuma Só vou tentar pegar o personagem que atira de longe também Pelo menos aí eu consigo dar uns... Uns batucadas nele de longe, tá ligado? Desculpa nesse aqui Mano, eu vou ficar com essa menina aqui ainda Esse porra aqui eu não vi ele fazendo nada O que é que tem um arco aí? O que é que tem arco? Ah, esse menino aqui tinha um arco, né? Eu lembro É, fica quieto aí Mano, eu só vou pegar... Eu só vou mudar pra esse cara aí Beleza, vai ser isso aí Tá, vou assim mesmo, vai Vamos ver o quanto de dano eu vou dar nesse porra agora Ele tá no nível um pouquinho mais baixo Urra! Tô dando dano pra caralho Ai, que fácil Toma, vagabundo Tá só de longe aqui, ó Aí, comeu um frango, né? Nossa, tá todo mundo morto Ai, diabo Ai Porra! Mano, vou ficar só dando coisada nele aqui de longe Pra fazer porra nenhuma Ei, trocou de coisa já Que isso, mano? Mas também eu fui no mais fácil de todos Peraí Peraí, doido Peraí, deixa eu... Me curar só um pouquinho, né? Deixa eu trocar pra menina que dava dano pra caralho aqui, ó Só pra ver o quanto de dano ela vai dar Não tanto, eu acho Só o doido ali que dá bastante dano nele, meu Esse menino aqui dá muito dano, mano Olha isso, 8k 11k Que isso, véi Acho que com... Acho que com ele aqui no time eu consigo matar o doido lá Oxi, passou pro terceiro Olha aí Olha aí, que fácil Que isso, ele tá de raio agora Dá nada, não 11k de dano Eita, fodeu Consegui atirar nele, não Eita, eu consigo Fodeu Toma no rabo Fica dando um tiro no rabo dele Ai, fodeu Caralho, onde é que tem um canto safe? Porra, não tinha um canto safe nessa merda Mano, ele vai morrer Ah, o bestado Tá ficando um rabo em mim Ai, bosta Ai, pera aí Pera, vou voltar Foda-se Que merda de ult foi? Eu não sabia como era ult desse doido aqui Tem mais ninguém com ult, não? Deixa eu ir com essa manhã Só pra finalizar ele Eita, dá muito pouco dano Deixa quieto Só uma Ganhei? Aê Muito fácil, mano Vou ter que ir no mais difícil Vou de novo nesse aqui No nível 90 Vou trocar ela aqui por um de água Só pela ressonância Trocar por essa menina aqui O nível é menor do que o recomendado da equipe Tem ali dizendo Então se eu perder, guys É por isso aí, entendeu? Bora lá Bora lá Agora eu vou te matar, seu bosta Vamos ver o quão mais difícil esse aqui é 10 de dano Puta que pariu Pior que realmente dá menos dano Não sei se dá menos dano Eu acho que ele tem mais vida, né? Ai, mano Caralho, tá vendo os meteoros? Poxa, a menina aqui tá com ult já Ota Foda-se Ai, ele ficou molhado Que útil Olha, ele tá molhado ali, ó Tem ali dizendo que ele tá molhado ali em cima Tá com o símbolo de molhado Safado Ai, bosta Taca ali na cabecinha dele Eu sinto que ali tá dando mais dano Esse menino aqui no... Aí Minha outra Pera, eu vou ultar de perto Eu acho que ele é de perto Qual o sentido? Ele é arqueiro Foda-se Toma Ah, não Basta, eu não quero com essa menina não É, fodeu Ei, fodeu Não, não, não Eu não posso levar dano, mano Essas merda aí Só correr, mano Correr pra longe Dá uma na cabecinha Só dando dano Do nada dá uns críticos brabo Esse personagem aqui é o mais foda de todos Mano, eu vou ganhar epicamente Desse lagarto vagabundo Eita, fodeu Cadê minha ult? Minha flechinha que dá mais dano que a ult, mano Eu tô só apelando, véi Foda-se É o meu jeito Ai, foda-se Eu lá tomando dano pra caralho Claro que não continue Ah, não continuou porque ele trocou de fase Ainda bem Essa fase é maneira Essa fase é maneira Peraí, eu vou ultar nela aqui Ai, merda Peraí, cadê minha comida? Ai, ele tá cheio, mano Não, não posso deixar ele morrer, não Deixa eu trocar, foda-se Tome um passarinho Eita, um negócio em cima de mim, mano Porra, aí é foda Ah, o life desse menino Acho que eu rouco a menina de água Acho que vai dar bom com o choque Puta Ai, porra Puta que pare A menina veio só pra morrer Puta merda Mano, eu vou morrer no final Não acredito Deixa eu ultar nele Toma, seu bote Ai, eu não sei o que que faz Ai, merda Não Puta merda Ela tá cheia Tem que trocar Ah Troquei só pra tomar, mano Ui, caralho Pera, tem que Mano, ele tem que comer Por favor, come Ele tá cheio ainda Troquei pra essa menina aqui Só pra ela tomar os danos Foda-se Jabez O poder Porra Ah, mano Mano, ela veio só pra se fuder Merda, mano Não acredito Por favor, jogo Deixa ele comer O menino tá morrendo Fudeu Ai, caralho Ai, caralho Não Como que, mano Isso é muito injusto Pera, eu vou ficar só fugindo Com esse doido aqui Puta que pariu, velho Revive todo mundo Não dá pra rever todo mundo Pera aí O prato mais foda Qual que é, mano Vai ser esse aqui mesmo Aqui tá safe ainda Cadê vagabundo? Parece vagabundo Esse aqui eu só tenho que correr Puta que pariu, mano Isso aí é muito difícil Que isso, velho Deixa eu trocar Só pra ele aqui levar os danos Vai, só atira Vou bem pra longe, ó Não é possível que ele me acerte aqui, né Ah, mano Como pode, velho Oxi, mano Toma, vagabundo Toma, vagabundo Toma, vagabundo Não, não, não Morre não Morre não, morre não Por favor Pera aí Não, ele tá cheio de novo Vou dar pra esse aqui Ai, que fudeu Fudeu Vou viver essa menina aqui Que merda, mano Vai, mata Nossa, eu só tenho que matar ele Ai, eu aperto Eu tô errado Mata essa merda logo Só mais uma Só mais uma Ai, porra Segura nas minhas bolas Acho que é isso, né Eu fico muito triste Quando eu disse a merda Mano, os caras do Genshi Basicamente falaram Que o jeito que eu passei Foi meio estúpido Então eles queriam que eu mostrasse Pra vocês Basicamente o jeito certo De passar Olha isso, mano O cara tá dando Dando pra porra Alguém que sabe jogar Isso aqui, ó Ele fica trocando O personagem A cada cinco milésimos Eu não sei fazer isso Eu joguei pouco negócio Eu não sei como é que funciona direito Porra, tô sendo humilhado Pelo cara no vídeo, mano Que esse personagem aí Quero esse bicho aí, ó Quarenta mil de dano Que isso Ai, morreu no final Mas ganhou, né Caralho, mano Foi esse vídeo aqui Que eu vi, ó O cara ganhando aqui Tem dois mil views Desse cara aí Eu não sei fazer essas coisas, mano Desculpa Pessoal do Genshin Tchau Porra Peraí, como é um frango, né